E aí, papeleiros do meu coração, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com mais um clubinho de assinatura, muito ansiosa, inclusive, pra mostrar pra vocês. Nada mais, nada menos do que a Glee Lovers tá aqui. Tá pesadérrimo, acisséssimo, assim, ó, tá pesada real. E como vocês sabem, a Glee Lovers é um clube de assinatura da papelaria Glee Story, que está aqui no canal, acho que desde a primeira edição também. A edição passada foi muito show de bola, tanto que tava em primeiro lugar no nosso Top Box do mês. Essa caixinha aqui, ela tem conquistado um público bem, assim, diferentão, já que ela não conta com tema. Apesar disso, ela tem uma seleção muito boa, que condiz com tudo que tá na caixa, e que realmente cria uma paleta de cores, uma combinação bem diferentona. É claro que eu já trouxe aqui pra vocês, pra gente poder ver. Afinal, agosto tá só começando e a gente tá louca pra conhecer todas as caixinhas de assinatura. Então, se liga, porque a Glee Lovers tá começando aqui no Amarelo Neon, e eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês. E se você perdeu o Top Box do mês passado, que foi do mês de julho, corre aqui no canal, que tem ele direitinho, pra vocês poderem conferir a outra edição da Glee Lovers também. Agora, sem mais delongas, bora! A Glee tá aqui, Brasil, e eu tô prontíssima pra mostrar essa belezura de caixa pra vocês. Ela não teve lacrezinho, tá repaginada, ó. Acho que vocês conseguem perceber. E, normalmente, quando a Glee tem essa repaginada, é um spoiler sobre algo que vai vir. Então, eu já espero muitas coisas ruxas. Bom, aqui já temos o papel de seda, bilhetinho fofo, maravilhoso sempre, da Glee. E aqui o adesivo também. E olha isso, Brasil! Olha o que temos aqui. Eu não falei que tinha spoiler, então se liga, porque o unboxing vai começar. Preparados, Brasil, porque eu já não estava antes, depois de ter a primeira visão, menos ainda. Vou começar por esse item personalizado. Olha só, Glee Lovers. Eu ainda não sei o que é, Believe in Ourself. Vamos abrir pra ver, né? Parece uma caixinha. Ai, é uma caixinha de notinhas! Olha só, Brasil! Tem várias notinhas quadradinhas. Olha só que fofa, adorei! Eu amo essas notinhas, eu tenho muitas aqui em casa e sempre que vem outra é um diferencial, porque eu gosto bastante, fica super fácil pra anotar. Inclusive, essa daqui ela vem com tampa, ó, tá vendo? Ela já é uma caixinha, então fica realmente mais fácil ainda pra gente poder usar. A gente também já tá anotando aqui a cartela de adesivos, olha que fofa, tá maravilhosa, muito fofinha. Adoro que a Glee sempre inova, então, às vezes é num formato, às vezes é no outro. Eu gosto bastante dessa variação. Aqui temos mais coisinhas personalizadas, mas vamos começar por este daqui, que preenche o nosso calendário. Eu já tô preenchendo aqui a minha sexta edição, então, na próxima eu já recebo o brinde, olha só, perfeitinha. E aqui, ó, temos... Oi, Patrícia, obrigada por fazer parte do nosso clube. Poste uma foto e nos marque. E aqui temos um chazinho de camomila pra relaxar, olha só, veio todo personalizadinho. Ó, gente, olha que fofinho, deixa eu tirar daqui pra vocês verem. Olha que graça, olha isso, Brasil. Veio aqui, ó, bem fofinho pra gente já tomar. Quero tirar daqui, não sei se eu vou conseguir, hein. Ah, acho que agora eu consegui. Chazinho de camomila pra acalmar os ânimos e os efeitos de uma papelaria muito boa. Porque a gente fica já super ansiosa, né, desde o momento que a gente vai abrir a caixa até começar a postar os unboxings e tudo mais. Aqui, continuando, tivemos o nosso grampeador de panda da Tilibra, que já vem com vários grampos. Ele é um pandinha muito fofolete, muito gracinha mesmo. Um item também que super vem numa calmaria, numa ideia bem bacana. Aqui já temos esse copo Cal Momila, muito maravilhoso com essa tampa aqui, ó, que é bem fácil pra usar. É um copo de café, mas que também dá pra usar pra água. Da marca Watt, perfeitíssimo. Inclusive, já super combina com o nosso chazinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês continuarem vendo. Aqui, Brasil, temos um estojo maravilhoso também da Watt. E aí, ó, quando a gente abre esse estojo, a gente já consegue ver algumas coisas daqui. Mas eu vou abrir pra mostrar tudo dentro pra vocês, olha só. É sobre abraçar o tempo e a mudança. Aqui nós já temos a primeira divisória, que tem vários elásticos pra gente colocar coisichas. E olha só tudo que veio. Vou colocar ele aqui de lado, porque dá pra fazer um segundo unboxing dentro desse unboxing. Tivemos a CISFAN, uma caneta que tá conquistando todo mundo que usa. Felizmente, eu já tive a oportunidade de conhecer essa caneta e eu posso afirmar pra vocês que ela é muito sensacional. De longe, um dos melhores lançamentos que a CIS teve. Não só pelo design, mas pelo conforto que ela tem também. Eu achei, assim, uma caneta ultra, mega e incrível. Não abro mão. Tivemos aqui também um saquinho com vários itens. Vamos abrir pra gente poder conferir tudo. Ai, gente, pausa pra esse detalhe. Eu adoro que a Glee sempre coloca a washi tape nos saquinhos. Eu acho muito fofo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tirar tudo daqui pra gente poder ver. Temos aqui, ó, cola bastão da CIS, também de 13 gramas. Muito fofinha, muito de ursinho. Aqui uma borracha da Estabilo. A minha veio na cor verde água, mas pode ser que hajam variações. Tivemos também reguítea da Tilibra de panda. E essa reguinha aqui é uma fofura, gente. Quem tem sabe do que eu tô falando. Olha isso, ela tem esse acabamento pitico, toda detalhada com pandinhas. E ela tem essa parte aqui, ó, que tem as ondinhas. Então, fica bem fácil pra fazer alguns detalhes. Tivemos também a Pilot, ou Pilot. Alguém já me ensinou a falar e eu acho que provavelmente tô falando errado. E essa daqui é apagável. Ela tem essa bundinha aqui, ó, que apaga também. Duas CIS metálicas. Veio no tom de lilás e no tom de rose gold. Essa lapiseira show de bola e grossa, ó. Eu adoro lapiseira grossa, que é da Jocaroffice. E eu acho que vem com apontador aqui em cima, ó. Vem sim, tá vendo? Eu tenho apontadorzinho aqui também. Ela é, acho que é um 2.0, ó. O grafite dela é bem parecido com o lápis. E aqui, ai, mentira! Que veio uma Milk Pentel. Gente, a Pentel arrasou nessa caneta. E essa caneta aqui, ela é uma Milk, mega famosinha. Deixa eu mostrar a pontinha dela pra vocês, só pra vocês verem. Ela tem, assim, literalmente uma carga leitosa. Muito fofa, muito incrível mesmo. Tivemos também Chile Embretes. E eu ainda não conhecia esse daqui. Chile Notes, na verdade. Olha isso, Brasil. Todo de pandinha, numa vibe muito calmaria. Eu já vou abrir, porque, né, vocês sabem que eu não resisto. Já vou colocar aqui pra vocês verem. Olha isso, Brasil. Todo fofolete, todo incrível. Chile Notes de panda. E aqui dentro, ó, você tem várias notinhas. Super incríveis, todas elas com acabamento adesivo. Olha só. E a Tilibra, vocês sabem, tem sido uma das marcas que eu mais curto aqui no canal. Porque ela tem inovado muito, gente. Acho que de todas as marcas, assim, que eu acompanho, a Tilibra tem sido, assim, muito, muito, muito surreal. Tá muito top mesmo. E aqui, pra finalizar com chave de ouro ou chave de diamante, o que temos, Brasil? Caderno Inteligente Good Vibes, com uma folha de adesivos, que é novidade da Caderno Inteligente. Ah, esse caderno aqui, ele é lançamento. Ele tá muito incrível. Ele tem todos os discos coloridos. E assim, né, Caderno Inteligente. Eu, quando eu falo pra vocês, ah, e é Caderno Inteligente, é porque a gente sabe o valor dele. Então, assim, fica muito, muito fácil da gente mensurar a qualidade dessa caixa, quando a gente vê um Caderno Inteligente, né? Ainda mais nesse tamanho, que é um tamanho maior, não é aquele pequenininho, não. Eu, particularmente, admiro muito isso. Bom, ó, só pra vocês verem, então, já desdobrei o elástico. Tem aqui a cartela de adesivos perfeitinha, as divisórias e as folhas maravilhosas. Bom, gente, não havia maneira melhor de encerrar essa caixa, se não fosse com o C.I. aqui no meio, né? Eu vou colocar aqui, pra gente ter a visão completa. Deixa eu ver se não sobrou nada, porque a caixa da Glee é sempre muito completa. E aqui ficou a visão final. Perdoem esse acabamento no papel de seda, mas é que eu acabei perdendo uma partezinha. Bom, gente, agora é a hora da gente ter a nossa resenha com o pen test final, Brasil. Vamos começar o nosso pen test, então, Brasil. Vou começar pela apagável da Pilot, ou Pilot. Ela tem um azul claro, bem macia na escrita. E, ó, com o bumbum dela, a gente consegue apagar. E não deixa nenhum residual no papel, tá vendo? Realmente apaga total, não tem erro. As metálicas da CIS, que foi um lançamento super massa. Essa aqui, ela tem um pão meio de rose gold. E essa daqui no tom lilás. Ambas metálicas, ambas com glitter. Ó, tem uma pigmentação bem forte também, que causa um efeito bem bacana. A nossa Milk, que é uma favoreitinha do momento. E, gente, que caneta mais pigmentada. Já vou mostrar pra vocês se ela pega no papel escuro. Assim, a gente já consegue tirar nossas conclusões. Mas eu acredito que pegue. Não só pega, como pega e pega muito bem, Brasil. Olha isso. Não tem nem diferenciação de pigmentação, que pra mim é uma super vantagem. A Milk tá fazendo maior sucesso. Aqui, nós temos a nossa CISFAN. Vocês já me viram testando ela aqui. Mas eu gosto sempre de fazer o pen test quando é clube de assinatura completo. Porque assim, as pessoas conseguem mensurar melhor. Eu vou deixá-las um pouquinho aqui de ladinho. E aí, a gente vai testando cor por cor. Algumas estão com proteção. Outras eu já tirei. E olha só. Aqui, nós temos a verde clara. A vermelha. Pra quem não sabe, ela tem uma escrita bem fininha, tá? Então, você alcança vários detalhes. Opa! Eu sempre faço isso na hora de testar, gente. Que eu vou arrancar isso aqui. Ela sai. Mas não se preocupem, não. Que é normal. Aqui, a gente tem a cor de rosa. A roxa. Todas elas muito ergonômicas pra gente escrever. A mão trava bem aqui, então é muito legal. Azul. Essa aqui é a azulzinha claro. No blister vem dez cores. Todas elas muito funcionais. E a ponta, pra quem quer saber, ela é 0.7. Inclusive, pessoal, muita gente me perguntou se dava pra comprar ela separada, sem ser no blister. Não é possível, tá? Ela só está sendo vendida pela CIS nesse momento em forma de blister. E como o blister, ele é, assim, bem complementar, eu acho que super vale a pena você ter o blister mesmo, sabe? Porque é uma caneta realmente muito boa, que te traz uma paleta de cores totalmente completa. Então, é surreal. O verde dela é muito bacana. Opa! Dei uma batidinha aqui na câmera, perdoem-me. E aqui, pra finalizar, o nosso marrom. Esse aqui, então, foi o nosso pen test. Olha só. Muitas cores incríveis. E agora, vamos pra nossa frescurinha com resenha final. Ai, gente, eu adoro essa parte da resenha, porque, assim, a gente nem precisa muito falar dessa caixa, né? Que mal conheço, já considero pacas. Porque é isso, né, Brasil? Ela entregou tudo. Tudo, 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 tudo. Apesar de não ser uma caixa temática, ela é muito, muito bem complementada. Como eu sempre falo pra vocês, a Glee consegue pensar em tudo, em cada detalhe, e transformar uma coisa que não tem tema numa paleta ultra funcional, onde todos os itens se conversam, onde todos os itens realmente têm uma funcionalidade. Enfim, gente, eu acho assim, ó, a perfeição da perfeição. Sempre produtos de muita qualidade, como vocês puderam observar. E tudo pensado realmente pra que a gente aproveite a caixa, pra que a gente consiga, aí, utilizar um produto junto com o outro, mesmo não sendo temática. O financeiro dela, super compensatório. Eu acho que se a gente somar só o caderno inteligente e os itens da Watt, a gente já bate o valor que a gente paga. Porque são itens muito caros, que custam realmente muito caro pra você comprar, uma papelaria muito fina. Adorei que veio lançamentos, como, por exemplo, o Tilly Note, da Tilibra, a Cisfan, o caderno inteligente, que também tá com essa inovação dessa estampa, que eu achei bem bacana. Se fosse pra mim mudar alguma coisa de tudo isso aqui, gente, é até difícil falar, viu? Mas eu acho que a única coisa que eu mudaria é que eu não teria colocado talvez, e assim, é só um talvez, bem talvez mesmo. Eu não teria colocado esses dois marcateços, eu teria colocado um outro, talvez, em tom pastel, algum que remetesse à ideia de pandinha ou fosse mais clarinho. Mas eu amo esses marcateços, então, realmente, seria só um detalhe. Ah, Brasil, detalhe, em comparação com a anterior, é muito difícil eu falar, porque assim, a anterior, ela ganhou meu coração de uma maneira muito, muito top. Eu amei essa daqui, a anterior, como ela tava mais colorida, faz mais o meu gênero, mas essa daqui também tá incrível. E assim, é importante a gente destacar que, apesar de eu ter um gosto maior pela anterior, por ter sido uma caixa que me agradou mais no sentido de cores, essa daqui eu tenho certeza que agrada muito mais a vocês, é que eu sou muito da vibe calorida. E esse aqui foi o meu material favorito dessa caixa inteira, vocês vão me matar por eu não falar o caderno inteligente, mas é que, ó, esses chili notes estão muito fofinhos. E é isso, Brasil, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.